Uma visita inusitada, comerciantes em pânico. Uma jiboia resolveu entrar em uma loja movimentada aqui em Itumbiara. Felizmente o corpo de bombeiros foi acionado e o animal foi resgatado. De acordo com os militares, a serpente não oferecia perigo para os lojistas e os clientes que ali estavam. Logo as pessoas chamaram a gente ali e ele estava quietinho dentro da loja, debaixo de um móvel ali. Procurando se abrigar mesmo, se esconder. Um pouco estressado por causa da movimentação, as pessoas ficam muito perto, muito barulho, muita movimentação próxima. Isso acaba estressando o animal, então a tendência dele não é nem atacar. A tendência dele é se proteger, é se esconder. Após o resgate, o animal foi solto pelos bombeiros em um local de preservação ambiental. Estava bem, não estava ferido, só mesmo mais estressado, mas soltou ele na área, no habitat natural dele, tudo resolvido. Devido ao centro da cidade estar muito próximo à Avenida Beira Rio e ao córrego Trindade, casos como este podem voltar a acontecer. E a orientação do corpo de bombeiros é manter a calma e proteger o animal e as pessoas que estiverem próximas ao local. A recomendação é que você isole o local e se afaste. Não tente pegar o animal, não tente bater o animal, matar o animal. O animal, na verdade, ele não vai para atacar, ele vai para se defender, ele vai para se esconder, para se proteger. Logicamente, se ele se sente acuado, se ele se sente ameaçado, ele vai responder ofensivamente. Então, ele vai acabar atacando para se defender. Então, o ideal é que as pessoas se afastem do local, chamem a gente, que nós temos tantos equipamentos como métodos de fazer a captura segura desse animal e fazer a reintegração, a soltura dele na natureza novamente. Exatamente.